mas o mal, a Maria chega, graça e volta com você bendiça as ordens e pras idades e bendita o fruto do vosso Deus Jesus Santa Maria, Amor de Deus, rogai por nossos pecadores agora, irmão e irmão, cero a ordem 1, 2, 3 Chefe Lazo! Entrevista aí para a rádio! Chefe Lazo! A sensação do título, Toba! Time 90% e Sarense, não tem outra descrição de ser campeão da turma para os amigos. Valeu chefe! Parabéns Renan! Parabéns o... Xande! Renan! Sensação indiscutível de ser campeão. Já tenho essa experiência uma vez na vida, eu acho. Devo ter um título só na minha carreira. E daí, treinador expulso, bem substituído ali. Sensação do título, qual? Sensação... não tem explicação, né? Foi, bem dizer, duas noites aí perdido de sono. Correndo atrás dos negócios aí para fazer acontecer. Um time que é feito na amizade, na parceria, só de amigo, é difícil. Hoje é muita gente mercenária, mas graças a Deus fomos coroados por título. Só agradecer. Parabéns Renan! Parabéns Renan! Parabéns a todos aí! Diegão! Melhor jogador em campo da equipe de vocês. Eu voto no Dedê, e tu? Da nossa equipe o melhor foi o coletivo. Todo mundo jogou, se ajudou e marcou. Um sozinho não ia ganhar isso aqui hoje. Então todos foram melhor em campo, inclusive quem estava no banco ajudando. Mas se teve um destaque individual, o Dedê merecido. Mais uma vez, como quinta-feira ele jogou muito, hoje jogou. Correu, se dedicou. Apoiou o nosso time até o final mesmo quando saiu. Então muito obrigado a todos. Finistramp é campeão e sem nenhum real. Ninguém ganha nada aqui. Valeu Diegão, brigadão. Ô Gui, mais um título Gui. O que é? Tá colecionando? Pois é rapaz, esse é o título que eu até estava falando do pessoal do grupo. Era o título que eu não tinha, que na praia já tinha. Sério? Faltava esse aqui. O de catamarisco já ganhou também, catando marisco? Também. Tudo. Aqui na praia eu já fiz tudo. Mas é isso aí, importante o título que eu não tinha. Vale parabenizar essa equipe aí, que como a gente conversou, foi botado o último time a entrar no campeonato e foi campeão. É isso aí, valeu. Obrigado Gui. Parabéns, mais um título hein. Parabéns também garoto. Tamo junto. Agora é só, é só a imprensa né. Parabéns aí rapaziada. Só de bola hein. Vou terminar.